Alemarque no beat, só pedrada Que azul, bate no contato dela Pra mim é a mais bela Que passa na favela e faz boludo Vou acelerar na pista, sentindo a zona sul Pra tirar um lazer, rever alguns amigos Quando eu chego na favela, fazemos um zum zum Os menores em ver o foguete quer tirar de giro Os menores em ver o foguete quer tirar de giro Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquilo, Alemarque tá no toque Hoje eu acordei disposto, cheio de cifrão no bolso Eu rezei um pai nosso e pedi proteção Dei um beijo na coroa, deixei algumas folhas Meti o relógio onde ouro e lacrei com os cordão Descei na concessionária, que eu chamo de garagem Pra combinar com os prages, a BM é branca e azul Bate no contato dela, pra mim é a mais bela Que passa na favela e faz boludo Vou acelerar na pista, sentindo a zona sul Pra tirar um lazer, rever alguns amigos Quando eu chego na favela, faz ser mais um zum zum Os menores em ver o foguete, quer tirar de giro Os menores em ver o foguete, quer tirar de giro Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, o alemã que tá no toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Chau, eu tô com o pai do toque